Após várias reclamações e também depois de três reportagens feitas pela nossa equipe, a equipe da Secretaria de Obras veio até hoje à rua Parnaíba para poder fazer e realizar os trabalhos do bueiro entupido que aqui tanto causava transtorno para a população. Rio de Moura é uma cidade grande e a chuva já começou forte, né? E quando a chuva começa forte, corta ruas, bueiros que são subdimensionados, que foram feitas no passado, as manilhas um pouco pequenas passam por cima das vias, carregam as manilhas, né? Tanto onde entra água, ele faz aquele rebojo e tal, derrubou uma manilha para cá, uma para lá, a pista vai estreitando e fica ruim. Mas nós estamos arrumando, onde causa o problema, nós vamos em cima e arrumamos ali. Então, população, o que eu quero dizer para vocês aqui? Se dirigam a prefeitura, se dirigam que é o gabinete do prefeito, a Secretaria de Obras, onde causar algum problema nas vias públicas, nós arrumamos imediatamente, arrumamos com rapidez. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer durante a seca tudo o que pretendíamos fazer. Nós fizemos quatro a cinco licitações das peças das máquinas, ainda temos algumas máquinas que agora estão sendo levantadas, temos ainda três ou quatro retoscavadeiras, temos uma patró, uma pá carregadeira, enfim, com problemas que passou o ano inteiro, abrimos o certame licitatório, as empresas que participavam não tinham aquelas peças, não conseguiam arrumar a máquina. Agora estamos fechando a arrumação de todas essas máquinas e vamos prestar um serviço mais rapidamente à população. Então, você não preocupa não, vias públicas não vão ficar interditadas durante as águas que se aproximam aqui e causou um problema, se dirige à prefeitura, ligue para nós, vá na Secretaria de Obras, que a gente arruma imediatamente. Assim como arrumamos na Parnaíba, vamos arrumar todas as vias públicas. Também mandando o recado já para você das linhas, as linhas que causaram problemas, hoje com o celular é muito rápido, é muito fácil a comunicação. Então, entre em contato com a gente, todos têm o meu telefone, o meu zap, enfim, o do Secretário de Obras, entre em contato com os vereadores que eles acionam a gente e rapidamente a gente arruma também as linhas. Nós temos guardado em torno de 300 caçambas de cascalho seco, cascalho grosso, para arrumarmos essas linhas, essas vias públicas que podem ter algum tipo de problema. Então, dê um atoleiro, dê um buraco aqui, nos comunique, a gente vai lá com o cascalho seco, arruma, ajeita e vamos ficar com todas as vias nossas trafegáveis durante as águas. E aí